Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Meu Direito Agora. Eu sou Marcelo Lopes e advogado aqui em São Paulo. Caso goste do nosso conteúdo, peço para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os melhores vídeos informativos para vocês. Amigo, como eu sempre faço em nosso canal, eu reúno as principais informações que saíram referentes ao abono salarial do PIS-PASEP, reúno todas num vídeo completo para deixar vocês amplamente informados. Não precisa sair consultando sites, consultando outros vídeos. Aqui você tem tudo o que você precisa saber sobre o abono salarial do PIS-PASEP. Amigos, vamos começar com essa notícia que saiu ontem, dia 30, no portal Contábeis. Essa notícia está fresquinha e traz a seguinte informação. Novo aumento do salário mínimo faz com que abono do PIS-PASEP também seja reajustado. Entenda como será o pagamento do abono com o reajuste previsto do salário mínimo. O valor do abono salarial do Programa de Integração Social, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS-PASEP, vai subir após o novo aumento do salário mínimo, ser oficializado em R$ 1.320,00 a partir do dia 1º de maio. Pela regra, o teto será igual ao salário mínimo. Porém, apenas valerá para quem ainda não tiver recebido o benefício. Tá aí o detalhe da informação, pessoal. Quem já recebeu não vai receber proporcional ao aumento do salário mínimo, tá? Essa diferença não será paga pelo governo. A matéria continua dizendo. O ministro do trabalho, Luiz Marinho, confirmou ao UOL que a diferença não será paga a quem já recebeu o abono. Ou seja, quem receber o abono salarial até abril terá o benefício calculado sobre o valor atual do PISO Nacional, que atualmente é de R$ 1.302,00. Abre aspas. É tudo a partir de maio. Não tem valor retroativo. Não vale para trás. É para frente que se anda. Fecha aspas. Afirma aí o ministro do trabalho, Luiz Marinho. A matéria continua dizendo que, a partir do mês de maio, o valor do benefício será de R$ 1.320,00, com o teto seguindo o novo valor do salário mínimo. No caso do PIS, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, já o PASEP pelo Banco do Brasil. Cerca de 3,5 milhões de trabalhadores receberão o PIS nesse novo lote de pagamentos. Outros R$ 254,3 mil terão direito ao PASEP. O benefício é pago pelo governo aos trabalhadores com carteira assinada e com renda mensal de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640,00, a partir de 1º de maio. Tá aí a informação, então, completa, pessoal. Então, pessoal, a matéria nos informa aí que vai ser pago a partir do mês de maio, né? Quem não recebeu ou quem está dentro do calendário a partir do mês de maio já vai receber o valor reajustado, tá? E quem já recebeu, infelizmente, não vai ter essa diferença sendo paga aí para o trabalhador, tá bom, meus amigos? Pessoal, outra informação importante é que o aplicativo da CTPS Digital ficou instável no final de semana, ficando até fora do ar para algumas pessoas. Segundo relatos que eu recebi, isso ocorreu até terça-feira, pois o sistema passou por uma atualização, né? E a conexão com o banco de dados do governo não estava sendo efetivada. Ou seja, o aplicativo tentava se comunicar com o banco de dados do governo e dava erro aí nessa conexão, tá? Após esse período de atualizações, pessoal, algumas pessoas me informaram que o status passou para habilitado, ou seja, apto para receber o abono salarial do PIS-PASEP, tá? Esse foi o caso do nosso amigo André, que mandou essa seguinte mensagem para nós. Vou colocar aqui na sua tela. Então, o André Santos Oliveira nos mandou. O meu estava como não habilitado, hoje ficou como habilitado. Uhul! Seus vídeos me ajudam muito, valeu! Obrigado, André, pelo feedback aí. Obrigado por deixar para nós aí essa mensagem informando o que aconteceu com você. Fico muito feliz que o senhor agora tenha passado para habilitado aí. Com certeza você vai receber aí, André. Um abraço aí e continue nos acompanhando aí, tá bom? Então, meus amigos, com certeza isso é um ótimo sinal. Para algumas pessoas já está sendo alterado o status, então aqueles que estão com um problema ainda no recebimento poderão também ter a sua situação corrigida aí nos próximos dias, meus amigos. Lembrando que vai ter a atualização e o reprocessamento a partir do dia 5 agora, 5 de abril, tá? Bom, meus amigos, essas eram as principais informações referentes ao abono salarial do PIS-PASEP aí que eu reuni e trouxe para vocês. Lembrando, meus amigos, que agora nós estamos fazendo a revisão da vida toda, tá? Se você tiver algum conhecido aposentado que queira aí saber se dá para reajustar o valor da aposentadoria, entre em contato com a gente aí que a gente faz os cálculos tudo certinho e verifica a possibilidade de aumentar esse benefício dessa pessoa, tá bom? Se gostaram do conteúdo, peço para deixarem o like, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho para sempre receber os melhores vídeos aí, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Um forte abraço do Marcelo Lopes.